Música 23 de julho, Diário da Misericórdia com Santa Faustina Olá meu querido, minha querida, é com muita alegria que nós estamos reunidos aqui neste canal para juntos meditarmos no Diário da Misericórdia, este livro lindo que Santa Faustina deixa para nós, nos seus escritos Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 817 Confissão diante de Jesus Quando comecei a refletir que já não me confessava há três semanas chorei, vendo os pecados da minha alma e certas dificuldades Não me tinha confessado porque as circunstâncias não o permitiram Quando houve confissão, eu estava de cama nesse dia Na semana seguinte, a confissão era pela manhã e eu fui antes do meio-dia ao hospital Porém, esta tarde, Frei András entrou no meu quarto e sentou-se para me ouvir em confissão Antes disso, não trocamos nem mesmo uma palavra Fiquei imensamente feliz porque eu desejava muito me confessar Desvendei toda a minha alma como de costume O Padre respondeu-me a cada um dos pormenores Eu me sentia estranhamente feliz por poder dizer tudo Como penitência, mandou que eu rezasse a ladarinha ao nome de Jesus Quando eu queria apresentar a dificuldade que teria para rezar esta ladarinha Levantou-se e concedeu-me a absolvição De repente, uma grande claridade começou a envolver a sua figura E vi que não era Frei András, mas Jesus Suas vestes eram brancas como a neve Desapareceu imediatamente De início, fiquei um pouco perturbada Mas em seguida, uma espécie de paz invadiu a minha alma Percebi que Jesus ouvia em confissão como os confessores Mas durante essa confissão Uma coisa estranha tomava conta do meu coração E eu não podia compreender, de início, o que isso significava Olha que graça que Santa Faustina teve De receber a absolvição de confessar com o próprio Jesus Cristo Mas veja que ele apareceu a ela em primeiro lugar Como se fosse o Frei András Que sentou na cama e foi lá para escutá-la Sem dizer uma palavra Ela foi confessando, confessando E ela sentia necessidade dessa confissão Ela estava sentindo falta Fazia três semanas que ela não se confessava Olha, para nós é algo fora da realidade Pelo menos da minha Eu consigo me confessar uma vez por mês E olhe lá Mas uma vez por mês Ou uma vez a cada dois meses A gente tendo esse encontro com o sacerdote Abrindo a nossa alma Pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados Somos tão pecadores Tão falhos Precisamos tanto da misericórdia e da graça de Deus Não é? Então Que nós possamos Vendo este exemplo de Santa Faustina Que teve a graça De se confessar com o próprio Cristo Lembrar que quando nós estamos diante do sacerdote Nós estamos também diante do próprio Jesus Cristo O sacerdote é ali um instrumento de Jesus para nós Mas é o próprio Jesus que nos ouve na confissão Que nós tenhamos esta certeza no coração E busquemos este sacramento maravilhoso Que tantas bênçãos e tantas graças traz para nossa alma Jesus, eu confio em vós Música 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 Legenda Adriana Zanotto